Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tem bastante assunto aí, tem uma possível saída de Gustavo Gomes para a França, eu trago aí a declaração oficial do Palmeiras. Tem também Borré falando sobre Verdão, tem Pedrão e a saída dele, Precoce, e também vamos falar de uma novidade da Puma. Mas antes, quero comunicar sobre o parceiro do canal OneFootball. Eu sei que muita gente já conhece o OneFootball, mas para você que ainda não baixou esse aplicativo, gente, está aqui na descrição o link, eles nos acompanham desde o início do canal, é um aplicativo muito bom, você tem na palma da sua mão classificação, lances da rodada, todas as informações de pré e pós-jogo, não deixe de baixar agora mesmo e é totalmente gratuito. Bom, rapaziada, é o seguinte, quero começar já com o assunto principal que é Gustavo Gomes. Muita gente preocupada porque veio uma fonte ligada lá ao futebol paraguaio, dizendo que Gustavo Gomes estaria de malas prontas para o futebol francês em um clube que não foi divulgado o nome. Gente, a diretoria do Palmeiras comunicou que não recebeu nenhuma proposta por Gustavo Gomes e que a saída de Gustavo Gomes é praticamente impossível. Por que praticamente? Apenas uma chance de Gustavo Gomes sair do Palmeiras. Qual é? Uma proposta irrecusável, seja para o clube, seja para o atleta. Então, vamos torcer, a diretoria está torcendo e nós palmeirenses temos que torcer para que nenhum clube faça uma proposta extraordinária. Se não vier algo irrecusável, Gustavo Gomes não sairá. O Palmeiras é capaz de vender qualquer um do seu elenco, menos Gustavo Gomes e o Everton. Essa é a informação que chega de dentro do clube. Então, tranquilize. Gustavo Gomes não deve sair do verdão. Sobre Pedrão, tivemos aí algumas novidades. O desejo dele era continuar na Europa. Por conta de problemas com o antigo clube lá, o Nacional, ele teve que voltar. Mas Pedrão, que tem o contrato que está até acabando, mas que o Palmeiras deve renovar por mais um ano para não perdê-lo de graça, voltará a Portugal por questões pessoais. Ele, que a gente até comentou aqui que estava treinando, mas não vinha sendo relacionado, estava prestes a ser relacionado sim. Não teve muito a ver com a negociação, não sei. Mas Pedrão, então, o desejo dele era continuar no futebol europeu. Agora, uma boa novidade sobre a Puma. A Puma que lançará uma camisa comemorativa e terceiro uniforme. O Palmeiras e a Puma preparam uma ação para o segundo semestre. Na verdade, duas ações para o segundo semestre. A nova camisa não teve os seus detalhes revelados, como sempre, é fechado as sete chaves, mas ela não deve repetir qualquer camisa que foi feita pela empresa desde que chegou ao Palmeiras em 2019. Então, deve ser uma camisa diferenciada. Dando sequência às ações, além da terceira camisa do Verdão, o Palmeiras e a Puma prometem uma camisa comemorativa aos 70 anos do Mundial de 1951. A tendência é que esse produto tenha sua venda antes do terceiro uniforme, por conta do aniversário do Mundial de Clubes de 1951, que é agora, dia 22 de julho. Então, vamos comemorar 70 anos do nosso Mundial em alto estilo, e a Puma promete grandes novidades aí. Uma camisa comemorativa ao Mundial e um terceiro uniforme para o Verdão. E, por último, eu quero falar sobre Borré, que deu uma entrevista a uma rádio argentina, um canal argentino, a TIC Sports, e ele falou sobre o Palmeiras, ele que agora vai jogar na Europa, no futebol alemão, e ele disse assim, abre aspas, Eu estive muito perto de ir para o Palmeiras. De fato, eu havia decidido ir para lá, mas o Palmeiras não quis deixar dinheiro para o River Plate, e eu disse que não. Ou seja, bate com as informações que a gente tinha lá atrás. O Palmeiras queria muito, o Borré já estava acordado, ambos já estavam, já tinham aceitado as ofertas, as condições, porém, Borré queria que o Palmeiras desse um valor para o River Plate. Aí eu te pergunto, o Borré agora finalizou o contrato com o River, o River viu alguma coisa de dinheiro do clube alemão lá do Frankfurt? Não viu, né? Pelo que eu sei, River Plate não viu a cor do dinheiro, perdeu o atleta de graça. Era para fazer uma negociação com o Palmeiras por um valor ali expressivo, né? Para não ficar depois chupando o dedo aí, e foi o que aconteceu. Borré queria o dinheiro para o River Plate, o Palmeiras não quis dar, não deu negociação. Agora que o Borré foi para o clube alemão, River Plate também não viu a cor do dinheiro. Vocês entendem? Então assim, faltou muita negociação por parte deles, não nossa. Então, do Palmeiras a gente tentou do máximo que pôde trazer o atacante colombiano. Para muitos ainda bem que não trouxe, porque o reserva de Miguel Borja não está em uma das melhores fases e parece que foi só uma temporada em alto nível. Tamo junto família, mais tarde tem Palmeiras e a gente volta com informações sobre o jogo. Um abração!